Quando o tempo for remendo Cada passo um poço fundo E esta cama em que dormimos Forma o horário em que acordamos Eu seguro E o meu braço estende a mão Que embala o muro Quando o espanto for de medo O esperado for de um muro E não for do mar do espinho Da carne que partilhamos Eu seguro O sustento é fora De quando o intento é puro Quando o tempo for remendo Cada passo um poço for tapando E esta pedra em que dormimos Já for rocha em que assentamos Eu me seguro Deixo as pedras Esse coração tão duro Quando o medo for saindo E do mundo eu for sarando Dessa herança eu faço o manto Em que ambos cicatrizamos E esse couro Não receio o velho agrado Que nunca sou do Abraços rotos, laços Por onde escapam nossos votos Abraços ranos secos Abraços ranos secos Afago a fogo os embaraços E seguro Alastressa chama cada canto escuro Deixo as pedras Quando o tempo for recobro Cada passo abraço forte Eu voto que concordamos Ao amor em que acordamos Eu seguro Afim que os dedos Esse fruto está maduro Quando o espanto for um dobro O esperado mais que a morte Quando o espinho já será-nos No corpo que partilhamos Eu seguro Um leipinho no trono Mesmo que o brote desabou Eu seguro Que o presente é uma somente do futuro